Olá, boa tarde, eu sou Roberto Camargo e está no ar o Governo Agora. O número de empregos com carteira assinada cresceu no país. Foram criados mais de 120 mil postos de trabalho em agosto. As informações são do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados. Pedro abriu essa chocolateria no final de agosto em um shopping de Brasília. Contratou cinco funcionários e está avaliando a contratação de mais um. O movimento, graças a Deus, está melhorando. Todo dia está crescendo, a gente está indo em um caminho positivo. E a sexta pessoa já está fazendo falta aqui dentro. Assim como Pedro, outros empresários estão apostando na recuperação da economia e investindo na geração de empregos. É o que mostram os números de agosto do Caged. De um lado, 1 milhão, 261 mil pessoas foram demitidas em agosto. Do outro, 1 milhão, 382 mil foram contratadas, gerando saldo positivo de 121 mil, 387 postos de trabalho com carteira assinada. Já no acumulado do ano, o saldo positivo ultrapassa 590 mil empregos formais, 1,5% maior que no mesmo período do ano passado. Foi o quinto mês consecutivo em que a geração de empregos no país superou o número de demissões e o melhor resultado para agosto desde 2013. Seis dos oito ramos da atividade econômica pesquisados tiveram resultado positivo na criação de postos de trabalho em todas as regiões do país, com destaque para o setor de serviços e o comércio. Pelas redes sociais, o presidente Jair Bolsonaro comemorou o resultado para o mês e destacou que a geração de empregos com carteira assinada representa recuperação na economia. A Caixa Econômica Federal prorrogou até o dia 31 de dezembro a campanha Você no Azul, voltada para a renegociação de dívidas de pessoas físicas e jurídicas. Os descontos podem chegar a 90%, dependendo do tipo de operação de crédito. Cerca de R$ 2 bilhões em dívidas já foram quitadas. E atenção, trabalhador! A Caixa Econômica Federal libera a partir de amanhã saques de até R$ 500 do FGTS para correntistas nascidos entre maio e agosto. Para aqueles que não têm conta na Caixa, o calendário começa no dia 18 de outubro e vai até 6 de março de 2020. E o Banco Central elevou a projeção do PIB brasileiro para este ano em 0,1 ponto percentual. A previsão é que ocorra uma aceleração da atividade no próximo trimestre, com a liberação de recursos do FGTS e do PIS-PASEP. De acordo com o BC, a projeção anterior, que chegou a 0,4%, surpreendeu positivamente o mercado e contribuiu para uma melhor perspectiva de crescimento. E o governo agora fica por aqui. Até a próxima edição.